Olá, boa noite. Este é o Giro Veja com os destaques da quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje a votação de um recurso para impedir o financiamento de empresas a partidos políticos e candidatos nas eleições. E quem roubou a cena foi o ministro Gilmar Mendes. Em cinco horas de fala, ele proferiu um célebre discurso, lembrando que um dos objetivos do assalto a Petrobras quando ações disfarçadas era sustentar o projeto de poder do PT. A Larissa Borges acompanhou a sessão do Supremo e tem os detalhes. Fala, Larissa. Pois é, Silvio, quase um ano e meio depois de ter pedido vista, Gilmar Mendes fez hoje um libelo contra a corrupção ao defender o direito de empresas poderem doar para partidos políticos e candidatos nas eleições. O ministro, que foi criticado ao longo de meses por ter interrompido do julgamento em abril do ano passado, disse hoje que ainda bem que pediu vista e pôde ver nos últimos meses cada detalhe do escândalo de corrupção que assola a Petrobras. Gilmar Mendes desconstruiu um ponto comum a defensores do financiamento público exclusivo de campanha, que é o de que as doações de empresas estimulariam a corrupção. Segundo o ministro, não se pode atribuir o escândalo do petrolão, por exemplo, ao fato de empresas doarem a partidos, já que a decisão de burlar a lei e cometer um crime é individual do corrupto. Ele ainda destacou que se for proibido o financiamento privado, a justiça vai acabar aniquilando partidos de oposição, já que critérios para a partilha dos recursos públicos tendem a privilegiar pontos como o tamanho de bancada, o que necessariamente é favorável a governistas. E mais, Gilmar Mendes destinou boa parte do seu voto para atacar o PT e o petrolão. Ele disse que o esquema de corrupção descoberto na Lava Jato mostrou que o PT tinha um modo de governança específico na Petrobras, retirando seu financiamento público em propina do caixa da estatal. Gilmar voltou a comparar o escândalo do petrolão ao esquema do mensalão e disse que assim como aconteceu com o Brasil, que perdeu o grau de investimento recentemente, o mensalão perto da Lava Jato foi rebaixado no rating dos escândalos. O juramento civil continua amanhã e até o momento são seis votos para proibir o financiamento privado e dois votos para manter as doações de empresas. Vamos acompanhar um trecho do voto do ministro Gilmar Mendes? O partido que mais leva vantagem em razão da mais-valia e dos métodos utilizados para captar recursos das empresas privadas, agora como Madre Teresa de Calcutá defende o encerramento das doações das empresas privadas. Eu quase que me emociono, quase que vou às lágrimas. Mas realmente vou ter que conter as lágrimas, porque é uma conversão que certamente merece algum tipo de canonização. E eu agora entendo. A Petrobras é nossa no sentido de que nós nos apropriamos da Petrobras. Nós fazemos com a Petrobras o que nós queremos. Não é que é nossa, do povo brasileiro. E eu entendo também agora por que determinados segmentos partidários fazem defesa tão ferrenha de estatais. E a tentativa do governo de aprovar a criação de uma nova CPMF continua. Hoje foi a vez dos governadores entrarem nas negociações para tentar ficar com uma parte do imposto. A Ana Clara Costa tem as informações. Entre os governos estaduais, o principal aliado da presidente nesse pleito é o Luiz Fernando Pesão, que governa o Rio de Janeiro. Ficou a cargo dele articular com governadores da base aliada o apoio à proposta, desde que a alíquota seja maior e compartilhada com estados e municípios. Basicamente, Silvio, os estados estão interessados em solucionar as próprias mazelas fiscais com o dinheiro do novo imposto. No total, oito governadores da base apoiam a proposta. O problema é que param muitas dúvidas sobre a capacidade dos governadores de mover todo um congresso. Deputados e senadores da oposição, da base aliada e até mesmo do PT já se mostraram contra a decisão. Ou seja, também nesta questão, o governo parece estar sozinho. Obrigado, Ana. Agora o noticiário internacional. Quarta-feira é dia de Caio Blinder, direto de Nova York, no Giroveja. Caio, hoje é dia de debate entre os presidenciáveis republicanos. Você se aventura a fazer uma prévia? Tudo bem por aí? Oi, Silvio. Claro que dá para se aventurar. Tudo com Donald Trump é uma aventura, é um risco altíssimo, é muita volatilidade. Então, dá para falar sobre a dinâmica que ele criou nessa temporada eleitoral, que o debate entre candidatos presidenciais, especialmente entre os republicanos agora, é uma espécie de realmente reality show, que é a marca registrada do Donald Trump, uma mistura de reality show como o Survivor, quem vai ser eliminado na disputa com os jogos vorazes, a coisa como se formam as alianças, quem vai dar a flechada em quem, quem você vai matar primeiro, depois você mata o teu aliado da véspera. Ou seja, está um clima muito esportivo e o eleitor, eu diria o espectador, está gostando desse show nessa fase. O Donald Trump, ele arrebata as multidões, ele leva multidões para os estados para fazer comício e as pessoas não querem ver o candidato, eles querem ver a personalidade, a celebridade esperando a barbaridade que ele vai falar, o insulto que ele vai desferir. Então, existe essa expectativa em torno do debate. Isso é muito complicado. Vamos ver por quanto tempo vai persistir essa bolha Trump. Eu e 300 mil analistas realmente subestimamos a capacidade de sobrevivência do Trump nos jogos vorazes. Ele vai aguentando o tranco, mas é muito interessante que, de uns dias para cá, o império contra-ataca. Quando eu falo império, são os poderosos grupos conservadores, empresariais, que estão assustados com o Trump. Porque ele não tem ideologia, ele é oportunista, não fala coisa com coisa e está arrebatando as multidões. Então, começou uma campanha maciça na televisão de anúncios contra o Trump. E um dos argumentos fortes, ele não é conservador. Na verdade, seja um liberal, um democrata enrustido. Ou seja, a ideia é que esse tipo de campanha irá pegar. E o debate, tanto esse primeiro, esse segundo agora, da quarta-feira como os próximos, vão mostrar a capacidade de reação do resto do time, dos outros competidores. Claro que agora está tudo muito embolado, é gente demais. Você coloca esses candidatos republicanos em duas combis, são tantos. Talvez daqui a pouco a gente vai dar uma depurada e vão ficar uns quatro ou cinco. E nós vamos ter talvez um debate mais substancial e realmente será mais fácil detectar realmente a capacidade de sobrevivência do Trump. Por enquanto, ele é esse fenômeno muito forte nas pesquisas, né? Mas eu acho que a campanha, como surpreendeu com a ascensão do Trump, pode ter novas surpresas. Eu acredito realmente, pelo meu bom senso, que ele não vai aguentar esse estupendo desempenho por muito tempo, que por enquanto é show de TV e não de campanha política. Embora com ele tudo é tão misturado hoje em dia, você não sabe quando termina um e começa o outro. E as últimas pesquisas mostraram a ascensão do Ben Carson, não é isso? Será que é para valer, Caio? É um caso muito interessante. O que fascina nesse momento da corrida republicana, do reality show republicano, é que três candidatos muito fortes, o Trump, o Ben Carson, que é negro, é um neurocirurgião renomado internacionalmente pelas suas operações de separação de gêmeos siameses, e a Carla e Fiorina, que é uma executiva, nunca tiveram um cargo público. Ou seja, três candidatos têm a maioria das preferências dos eleitores republicanos, das pessoas entrevistadas em pesquisas, e contra o que se chama de establishment, os políticos conhecidos, o governador, o senador, o filho de presidente, não de presidente como o Jeff Bush, ou seja, existe esse momento de fúria contra o que está aí, ou seja, contra a política. Mas o Ben Carson é um caso mais interessante. Primeiro, ele tem uma história pessoal fenomenal, e até agora, vamos ver com esse debate novo, o Trump evitou dar muito cascudo nele, fazendo chacota, como ele faz no caso dos outros candidatos. Ele falou que ele é um médico ok. Não é um médico ok, ele é um brilhante cirurgião, conhecido no mundo inteiro, isso que catapultou a carreira dele, além do fato de ter uma história incrível, ele é filho de mãe solteira, uma faxineira analfabeta de Detroit, muito pobre, que obrigou os filhos a estudarem, ele foi para Yale, e depois tornou realmente esse médico conhecido no mundo inteiro. É muito conservador o Carson, sabe, as posições dele contra a questão de aborto, reforma de saúde, a questão do papel do governo, ele realmente é muito conservador, e eu acho que tem uma certa lógica de subir nas pesquisas, porque ele reflete muito mais o segmento muito conservador do eleitorado que vota nas primárias republicanas, que não é o caso do Trump. O Trump é uma farra, é uma coisa fora da curva. Eu acho natural essa ascensão do Ben Carson, que tem essa história pessoal fascinante, eu, pessoalmente, discordo das ideias dele, mas eu acho ele uma figura interessante, embora inexperiente, realmente ele não entende muito bem das coisas de política, de economia, tem suas convicções, então eu acho que vai sobrar para um desses candidatos fora da curva, ou o Ben Carson ou o Trump competindo contra um candidato convencional, tipo o Jebush ou outros deles, então, mas seria legal a gente checar minhas profecias daqui a pouco, porque nós, os supostos profetas políticos, estão errando bastante nessa campanha republicana. Obrigado, Caio, um abraço. Obrigado, um abração, se ouve também para todos os espectadores do TV Já. Muito bem, esse foi o Giro Veja, mas a programação de TV Já não para. Até mais.